Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa aula a gente vai fazer uma primeira página em JSF para testar, para ver se a nossa configuração deu certo. Antes de iniciar, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu comentário. Então vocês vão procurar no seu projeto uma pasta chamada WebApp, certo? Ele fica dentro de src-main-web-app. Vocês vão clicar no botão direito, opção new, opção html. Dependendo do seu eclipse, ele já aparece a opção html aqui, ok? Se ele não aparecer, você dá order e aí você vai procurar a aba web. Na aba web, vocês vão procurar a opção html file e vão pressionar next. Aqui pessoal, tem um passo importante. Vocês tem que dar um nome, então eu vou chamar ele de test.jsf, ok? Aí a extensão não pode ser html, ela tem que ser xhtml. Esse passo é importante. Eu recebo muita dúvida no canal sobre isso, ok? É xhtml. O xhtml é um aprimoramento em cima do html. Em resumo, você vai pressionar next. Aqui você pode escolher os templates que ele tem, ó. Para xhtml, ele tem três, ok? Ele tem três que a gente pode estar utilizando. A gente vai usar aqui o terceiro do xhtml. O new xhtml file 1.0 transitional, ok? Essa opção aqui que eu estou clicando. E aí você vai pressionar finish, ok? Ele vai criar um início para você já, ó. Olha aqui dentro, abram ele. Ah, um detalhe importante, eu estou usando o plugin do JBoss Tools, tá? Também mostro na playlist de programação web com Java como instalar, ok? Se em caso queiram utilizar. Então, para abrir ele, é só dar um clique duplo que ele vai abrir o arquivo. Após a abertura do arquivo, então, você vai perceber que ele vai ter já um template, né? Que a gente vai editar, ok? Eu vou ampliar aqui, clicando duas vezes nele. Tá. A linha 1 é um cabeçalho, linha 2 é um cabeçalho, linha 3 ele começa a página, ok? Então, da 3 a 11 é a página, que é dividida em duas partes. Da 4 a 7 é o cabeçalho e da 8 a 10 é o corpo, ok? Eu vou ter que mudar algumas coisas aqui, ok? Tá. Mas antes de eu começar a mudar, eu vou fazer a importação de algumas bibliotecas, ok? Como que eu faço? Depois do HTML aqui, eu vou dar um Enter e vou escrever XMLNS. Vou colocar dois pontos e a letra H. Vou colocar o sinal de igual, aspas, aspas. Aqui, eu vou importar a biblioteca de componentes HTML do Java Server Faces. Então, eu vou procurar aqui uma biblioteca chamada HTML. Essa daqui, ó. XMLNSJCP.org.jsfhtml. Isso daqui, apesar de aparecer no site, é uma importação de uma biblioteca. Onde essa biblioteca vai ser referenciada pela letra H, ok? Então, H é uma biblioteca de HTML. Essa biblioteca aqui, ela tem vários componentes customizados de HTML voltados para Java Server Faces. Tá. Qual que é? Como que eu vejo se está funcionando a biblioteca H? Dentro do bug, você escreve menor, H, dois pontos. Quando você der H, dois pontos, vai aparecer aqui vários componentes, ok? A gente vai procurar um componente chamado Output Text, ok? Esse daqui, eu vou clicar duas vezes nele. Ele vai abrir o comando Abre e o comando Fecha. Ah, tá, pessoal. Uma coisa que eu esqueci de comentar também, é importante ter um pouquinho de noção de HTML. Porque o xhtml, ele é muito parecido com esse esquema de Abre e Fecha. Então, tem que saber um pouquinho o que é uma tag HTML, uma propriedade, essas coisas, ok? Tá. Então, aqui é o Abre e o Fecha. Eu vou colocar uma barra aqui no final. Ele suprime o Fecha. Então, esse é um Abre e Fecha juntos, ok? Eu vou colocar uma propriedade aqui chamada Value. O Value é o texto que eu quero exibir, ok? O texto que vai ser apresentado na tela. Então, teste com Java Server Faces, ok? Então, eu vou fazer esse teste. Certo. Você pode colocar qualquer texto que você desejar aqui. Outras coisas que eu vou mudar. O Head aqui tem uma propriedade específica. Vou dar um Ctrl Shift F para ele formatar se quiser. Se pode. Existe a tag H-Head, tá? E eu fecho aqui com H-Head também, ok? O H-Head é um aprimoramento da tag Red e do HTML puro, ok? Então, é recomendado usar ela, ok? Outra tag também que é importante a gente substituir é o título. Então, o título aqui é um exemplo de título da página, ok? Você pode colocar qualquer mensagem que você queira aqui. Então, eu vou colocar teste JSF, ok? Então, esse aqui é o título que vai aparecer no rótulo da aba do navegador. E esse aqui vai aparecer na parte onde a página é renderizada, ok? Também trocar o H-Bag, ok? Existe o H-Bag também, que é uma tag do JSF também para fazer corpo de página, ok? Então, isso aqui, pessoal, seria uma página mínima mesmo. Então, linha 1 e linha 2, um cabeçalho. Linha 4, ele abre, começa o HTML. Na linha 5, eu importei a biblioteca. Da 7 a 10, eu defini o cabeçalho, onde eu vou definir praticamente o título, né? E o tipo do conteúdo. E da linha 12 a 14, eu fiz o meu primeiro comando em JSF. Tá, como que eu vou rodar isso? Basta você clicar com o botão direito nele, Room S, Room Server. Lembrando que já tem que estar com o Tomcat configurado. Ele vai abrir aqui, ó, falando que ele vai rodar no Tomcat 9, porque a gente já configurou anteriormente. É só você pressionar Finish, ok? Pressionou Finish, deixa eu minimizar aqui, só para ver o console, ó. Então, no console aqui, ele vai carregar a sua página, ó. E ele vai abrir no navegador, ó. Então, ele abriu aqui, ó, essa aba aqui, ó, teste JSF, com esse texto aqui. Então, funcionou a nossa primeira página em JSF. Agora, a gente vai melhorar ela nas próximas aulas. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.